Estúbal estende-se entre o azul do mar e o verde da serra. É uma cidade de pescadores e de contrastes que se caracteriza pela energia típica de um polo urbano, mesclada com a paz e a natureza que lhe conferem contornos únicos. Estúbal é um território multicultural, onde ainda se sente o espírito de vizinhança, resultante de gente genuína e dos seus bairros tão característicos. O Bairro Troino é um dos bairros mais castiços de Estúbal. Bairro típico de pescadores, onde reina a simplicidade e a simpatia. É um bairro vibrante, colorido, pintado pelo comércio tradicional e pelos melhores sabores. E é também o nosso bairro. O bairro que acolheu a centenária farmácia Leão Surmanho em 1910. A farmácia cresceu e em 2017 mudou de rua. Mas o nosso espírito e a nossa simpatia continuam inalterados, porque afinal o Bairro Troino continua a ser a nossa inspiração. Mantemos a identidade que sempre nos caracterizou, o nosso profissionalismo e rigor e, acima de tudo, a proximidade e a familiaridade com os nossos clientes. Servimos pessoas e continuamos sempre perto de si, para lhe oferecermos um aconselhamento especializado, soluções integradas de saúde e um acompanhamento personalizado. Colocamos ao seu dispor os mais variados serviços, sempre com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar, através da qualidade e da nossa total disponibilidade. Por si, fazemos sempre mais e melhor, mantemos a nossa identidade e evoluímos para sermos capazes de responder eficazmente às suas múltiplas necessidades. e, já sabe, Setúbal, inspira-nos!